Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e nesse vídeo eu vou falar da diferença entre a ciproterona e a espironoactona no tratamento do irsutismo e da acne na mulher cis. Oi, pessoal, então vamos lá. Esse vídeo, na verdade, ele veio a partir do nosso último vídeo em que eu falei da diferença desses dois medicamentos no tratamento da mulher trans e a Nutri Milena Hernandes, da tribo, me sugeriu de falar sobre o uso deles também na mulher cis. Então a gente sabe que existem condições hiperandrogênicas nessa mulher cis. Nem toda condição hiperandrogênica é síndrome de ovário policístico. Às vezes esse hiperandrogenismo, ele vem isolado, sem os critérios e a gente já fez, na verdade, uma super live, uma live aula aberta com inclusive slides, referências no canal do YouTube Endocrinologia para Todos. Então, se você está me conhecendo agora a partir desse vídeo, dá uma olhada nessa aula onde eu explico o que é a síndrome dos ovários policísticos, se ela vem dos ovários, se não vem, quais são os critérios diagnósticos e uma das manifestações da síndrome dos ovários policísticos é o hiperandrogenismo. Então, o que é essa palavra? Essa palavra, hiper, significa muito. Androgenismo seria os efeitos dos hormônios androgênicos. Então, o hiperandrogenismo seria os efeitos do acesso desse hormônio. E na mulher cis, a gente pode ter várias causas de acesso de hormônio masculino. Então, a gente chama isso de uma síndrome hiperandrogênica. Por que síndrome? Então, para quem já conhece, a gente sabe que síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas e síndrome hiperandrogênica, um conjunto de sinais e sintomas relacionados ao excesso dos hormônios masculinos. No caso da mulher cis, a síndrome dos ovários policísticos é a principal causa, a mais frequente, mas não é a única. E para você ter síndrome de ovário policístico, ou seja, que também é uma síndrome clínica, é um conjunto de sinais e sintomas, você tem que ter, além do hiperandrogenismo, um segundo critério, que pode ser a irregularidade menstrual ou a presença de aspecto micropolicístico nos ovários ao ultrassom. Se você tem só o hiperandrogenismo, não necessariamente isso é SOP, não fecha o critério. E existem causas que vão para além dos ovários, né? Então, cistos ovarianos podem ser uma causa de síndromes hiperandrogênicas, alterações na adrenal, a própria resistência insulínica, que é também causa de síndrome de ovário policístico. Enfim, a gente tem, inclusive, já outros vídeos no canal abordando, inclusive eu já fiz um vídeo sobre o irsutismo, que é uma principal manifestação dessa síndrome hiperandrogênica. Acontece que, olha que interessante, quando você tem excesso de hormônio masculino na mulher cis, a gente pode ter, além do irsutismo, que é o excesso de pelos em regiões androgênicas, então na região de barba, aqui no meio do peito, nos próprios braços e pernas, a gente pode ter também outras manifestações, como, por exemplo, a perda de cabelo nessa região aqui da calvície tipicamente masculina, que a gente chama de alopécia androgênica ou androgenética. A gente vê os dois termos sendo usados, mas eu prefiro usar androgênica, porque androgenética parece que é genético e não é androgênico. A gente pode ter acne, a gente pode ter o aumento da produção de sebo pela pele, levando a mudanças no odor, aumento dos pelos em outras regiões do corpo, que são regiões onde a mulher já tem pelos, mas esses pelos ficarem mais grossos e mais espessos, mais escuros, e a gente também pode ter, pelo hiperandrogenismo, uma irregularidade menstrual, e aí a gente caracteriza como síndrome dos ovários policísticos. O que acontece, gente? O mais importante de uma síndrome hiperandrogênica é a gente identificar a causa, porque não adianta a gente tratar sintoma sem a gente olhar para a causa, mas muitas vezes tratar a causa pode requerer um certo tempo, e os sinais hiperandrogênicos na mulher podem trazer também muito sofrimento, e é um desconforto estético para muitas mulheres. Então, a ciproterona e a espironolactona são medicamentos antiandrogênicos que são usados para minimizar esses efeitos, tá? O que é importante dizer? Então, no vídeo anterior em que eu falei do efeito desses medicamentos na mulher cis, eu expliquei da diferença entre um e outro. A ciproterona, então, ela é um progestágeno, ou seja, ela é um derivado da progesterona, que vai ter efeito de progesterona e também um efeito antitestosterona. Então, ao mesmo tempo, ela é progesterona e é antitestosterona. Por ser progesterona, ela causa um bloqueio do eixo, e dependendo da dose que você dá, ela pode ter, inclusive, efeito anovulatório, né? De contracepção, principalmente em doses mais altas, ela vai bloquear esse eixo, vai suprimir a produção dos ovários de hormônios, tanto do estrogênio quanto da progesterona. Então, o uso da ciproterona vai fazer o bloqueio do eixo, então ela vai, se a causa é ovariana, ela vai diminuir a produção ovariana de andrógenos, no caso da testosterona, que é o que acontece na síndrome dos ovários policísticos, por exemplo. Mas, por exemplo, se a causa é adrenal, ela não vai estar tratando a causa, ela vai estar tratando só o sintoma. Por quê? Porque, além de agir bloqueando o eixo, bloqueando a produção ovariana de hormônios, a ciproterona também age diretamente no receptor androgênico, ou seja, nos tecidos periféricos, bloqueando a ação da testosterona. Então, ela bloqueia a produção pelos ovários, não pela adrenal, e ela bloqueia a ação perifericamente. Então, é um medicamento que é muito usado e tem uma boa eficácia, principalmente quando é, no caso da SOP. Quando a causa não é a SOP, talvez ela tenha um efeito similar ao da espironolactona. Então, o que é a espironolactona? A espironolactona é um medicamento que foi desenvolvido inicialmente como sendo um bloqueador do receptor mineralocorticoide. Então, ela é um medicamento que é usado para tratar a hipertensão, para tratar a insuficiência cardíaca, mas que também age bloqueando o receptor androgênico, ou seja, ela bloqueia o efeito da aldosterona, que é o mineralocorticoide, e ela bloqueia o efeito da testosterona também. Então, tanto a espironolactona quanto a ciproterona vão bloquear o receptor. E aí, com isso, vão bloquear o efeito da testosterona, independente de onde ela está vindo, você vai ter uma melhora nesse aspecto físico, principalmente dos pelos e da acne, e também da queda de cabelo. A ciproterona, no caso, ela também vai bloquear o eixo hormonal. Então, pode existir um quadro de parada da menstruação, parada da ovulação, e ela vai agir como se fosse um contraceptivo, tá? Ainda que ela não seja indicada como contraceptivo, mas ela tem esse efeito de bloquear o eixo. Qual que é a principal diferença entre elas? A espironolactona, ela não bloqueia o eixo, então ela tem que ser tomada com muito cuidado por mulheres cis que tenham relações heterossexuais e que possam engravidar, porque se você engravida usando, ela pode ter um efeito teratogênico no bebê, tá? Então, não deve ser usada na gestação. A ciproterona, esse risco é menor, como eu falei, ela não é um contraceptivo, mas ela pode ter efeito contraceptivo, mas o ideal é que você sempre use com cuidado, principalmente na questão do risco de gravidez. As pessoas falam que a ciproterona parece mais forte do que a espironolactona nos efeitos periféricos, mas não é bem assim, é porque quando se trata de ovário policisco, bloquear o eixo tem uma vantagem adicional, porque você tá bloqueando a produção e a ação. Mas quando a causa, por exemplo, é adrenal, em caso de mulheres como, por exemplo, hiperplasia adrenal congênita, esses medicamentos vão ser interessantes para bloquear os efeitos periféricos e dar um alívio no sintoma, mas se você não trata a causa, que é o excesso de produção adrenal, e aí é um outro assunto, eu nem vou entrar nesse vídeo para não ficar longo demais, você pode não ter um efeito tão importante. E, lembrando, se a mulher cis está fazendo uso exógeno de testosterona, por exemplo, com o objetivo estético de aumentar a massa muscular e começa a ter esses efeitos, você associar esses medicamentos pode também não ter um efeito tão satisfatório, porque o uso exógeno geralmente a dose é um pouco mais alta, né? E aí você também vai estar combinando um monte de hormônio que aumenta muito o efeito colateral e o risco de ter, por exemplo, um quadro de hipertensão, de aumentar a glicose, de aumentar a colesterol, pode, enfim, aumentar a viscosidade sanguínea, aumentar o risco de trombose, etc. Então, não é recomendado. Primeiro que não é recomendado uso de testosterona para fins estéticos, e segundo, menos ainda você usar um hormônio para ter um efeito e usar um bloqueador para ter outro, porque o bloqueador também vai bloquear esse tipo de efeito, ele não bloqueia só o pelo, o cabelo ou a acne, ele vai bloquear o efeito em todos os receptores, inclusive no do músculo. Então, não faz sentido você usar um remédio e um bloqueador ao mesmo tempo, né? Então, eu imagino que vocês já devem estar pensando isso, né? Quando eu comecei a falar. Mas, importante de tudo, tá? Por que que eu falei que é muito importante a gente identificar a causa do hiperandrogenismo primeiro? Por quê? É raro, mas pode acontecer de o hiperandrogenismo ter uma causa tumoral. Segundo, o ideal é que você faça um planejamento de tratamento de acordo com a causa. Então, não é sair tomando remédio para sempre. A gente tem que entender o que está acontecendo para fazer o melhor planejamento. E, às vezes, o uso desses dois medicamentos, ele é temporário. É só até a doença de base não estar controlada. Ou estar controlada, né? E isso não deve ser feito de forma alguma por conta própria. Tem que ser feito com acompanhamento médico. Seja o seu ginecologista, seja o seu dermatologista, seja o seu endocrinologista. Enfim, o médico de família, aquele médico que cuida. Médico, médico ou médico, né? Que cuida do seu caso, tá bom? Mas, eu achei importante trazer esse vídeo para dizer que esses dois medicamentos também são usados na mulher cis, também tem suas indicações, tem seu benefício. Mas, assim como qualquer ferramenta, a gente precisa fazer um uso inteligente dela. Então, não é sair dando ciproterona e estironolactona para todo mundo. E, muitas vezes, a associação dos dois não traz benefício adicional também. E, muitas vezes, aumenta o efeito colateral. Então, que nem eu falei, tudo tem que ser feito da forma mais inteligente possível e com acompanhamento, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha para mim. Passar a seguir a gente aqui no YouTube, no Instagram. Não esquece de seguir a Tribo Saúde, se você é uma pessoa que se interessa pela sua saúde, lá no Instagram. Não esquece de seguir a Tribo Educação, se você é profissional de saúde, tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente tem um canal só dela também, onde a gente faz conteúdos mais aprofundados, voltados aí para o público profissional. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.